Música 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 Amém. 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 Vem da phe mrehen teki necali ke lila, manda me musaba sakat oba vola vela, manda me musaba sakat oba vola vela Nandaniye vema sadaralo, tiyang apesun bala, nindapapela ne tadar, nunga harasun vela Nandaniye vema sadaralo, tiyang apesun bala vela, manda me musaba sakat oba vola vela Nandaniye vema sadaralo, tiyang apesun bala, tiyang apesun bala A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ah, pôr-lhe-te Amém. 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 Lá Sinho Lá Sinho Thank you very much One, two, three, let's go 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O, 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 o. O, o, jesus é morto. Nicolás é morto. Amém. 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 Amém.